O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Me bateu, me empurrou no sofá. Daí ele me enforcou assim, com a gargantilha. Daí veio a mãe dele e tomava a minha boca. E quando a gente ia deitar, ele deitava e era da maneira dele, do tipo dele, bem grosso, bem estúpido, bem violento. Eu posso ter 90 anos, mas eu nunca vou esquecer. O depoimento dessa mulher poderia ter saído da boca de milhares de outras. A violência de gênero vem ganhando destaque na última década. A sociedade e o poder público se voltam cada vez mais para esse debate. Mas os dados ainda são alarmantes. O Brasil é o sétimo país do mundo que mais mata mulheres. São 4,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Uma em cada quatro brasileiras afirma já ter apanhado ou ser vítima de agressão dentro de casa. A violência contra a mulher é o tema do plural de hoje. Sobre esse assunto, nós conversamos com a secretária da Mulher de Curitiba, Roseli Isidoro, e com a desembargadora Denise Krieger. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no programa. Mais de 60% das agressões contra as mulheres acontecem dentro de casa. Dados do Mapa da Violência de 2012 apontam que, de todas as notificações, 44% denunciam a violência física, mais de 20% denunciam a violência psicológica e 12% a sexual. Eu conversei com uma mulher agredida pelo companheiro. Segundo ela, a violência psicológica que ela sofreu durante todo o relacionamento terminou em agressão física. A agressão aconteceu em setembro do ano passado. A pessoa era o meu companheiro, era um companheiro de longa data, fazia quase três anos, que nós dividimos a vida. Apesar de um relacionamento longo, nunca houve agressão, mas sempre houve ameaça, sempre houve atitudes agressivas a parte dele, violência emocional, agressões psicológicas, o que culminou em uma agressão física. Mas foi algo que me pegou de surpresa, não é uma coisa que eu esperava. Eu me sentia muito mal, foi uma época muito depressiva da minha vida, eu sofri muito emocionalmente, só que eu reagia, não sei, eu julgo que eu reagia de boa forma, porque eu me afastava dele, eu sempre terminava a nossa relação, eu terminei inúmeras vezes, só que ele nunca me deixava em paz, ele sempre me procurava, me procurava pedindo perdão. E hoje eu reconheço que esse é um comportamento padrão. Se você for analisar o padrão de relações abusivas, o padrão é sempre esse. A pessoa, ela abusa e, ao mesmo tempo, o agressor é dependente da vítima, tanto quanto a vítima dependente do agressor. Então ele sempre voltava atrás, sempre me pedia perdão. Eu cheguei para conversar com eles e aconteceu, desse meu ex-compagnão estar junto e daí virou uma discussão gigante. E a menina foi embora e, quando ela foi embora, ele me agrediu na rua. E daí, assim, agrediu um amigo que estava junto também e, nisso, a gente foi embora. Só que, à noite, ele apareceu na minha casa e lá ele me agrediu mais e, tipo, quase me matou. E, assim, quebrou as coisas. Só que, assim, na época eu morava com uma companheira e daí ela viu, ameaçou a chamar a polícia e, nisso, ele foi embora. Assim que você resolveu procurar ajuda, daí, no caso dos órgãos do Estado, né, das secretarias, enfim, das delegacias, Qual que foi a sua recepção nesses órgãos? Você se sentiu amparada? Não sei se é essa palavra. De maneira nenhuma. Eu estive na delegacia diversas vezes. Na primeira vez que eu compareci na delegacia da mulher, não quiseram registrar a minha ocorrência. Eu fui muito, muito mal atendida. Assim, no dia que eu fui na delegacia, tinha muitas pessoas lá, muitas mulheres, muitas pessoas prestando queixo e tinha apenas um policial. Então, ele estava atendendo duas mulheres enquanto falava comigo, enquanto atendia o telefone, enquanto atendia o advogado. Então, ele tentou, ao máximo possível, mandar embora para que eu não prestasse minha queixa. Então, eu fiquei lá algumas horas, fiquei reclamando e consegui prestar minha queixa. Só que, como foi uma primeira experiência na delegacia da mulher, eu não sabia como funcionava. Eu pensei que eu ia receber auxílio e eu fui completamente desorientada. Eles prestaram um desserviço, praticaram desinformação mesmo, porque eu fui desorientada a fazer um exame de corpo de delito, me desestimularam a fazer, me desestimularam a continuar com o processo, me desestimularam a fazer denúncia e ainda me culpabilizaram. O policial me questionou se aquilo não era culpa minha, se eu não tinha procurado aquela situação, se eu não tinha me metido em problemas, se eu não tinha provocado o agressor. A gente percebe que a polícia só reproduz o discurso machista que culpabiliza a vítima. E, assim, outros casos bizarros que eu observei, no mesmo dia que eu estava na delegacia, era de uma mulher que ela estava com o braço engessado, os dedos quebrados, ela estava com o rosto cheio de hematomas, e o policial repetia a mesma coisa para ela, se aquilo não era culpa dela, se ela não havia causado aquela situação para ela. De onde você acha que vem esse tipo de pensamento? Eu entendo essa cultura que culpabiliza a vítima como um pensamento secular, patriarcal, que vem há muitos séculos, de onde o homem, ele é autoridade, ele sempre tem voz legítima e a mulher é deslegitimada. Então, a palavra da mulher é sempre colocada em xeque, ela é sempre duvidosa, ela é sempre histeria, e a atitude do homem é sempre legítima. Então, quando você levanta uma acusação contra um homem, que é o ser legítimo, o ser hegemônico, a sua acusação cai automaticamente em descrédito. Secretária, a nossa entrevistada disse dos problemas que ela enfrentou ao tentar relatar e denunciar a agressão que ela sofreu. Como que a gente está pensando isso hoje na cidade? Na verdade, Vinícius, esse é mais um relato dos tantos relatos e depoimentos que nós temos encontrado, inclusive, frente à Secretaria da Mulher. Eu entendo que, em primeiro lugar, é importante que o Estado atue fortemente no sentido de estabelecer, não só através dos recursos, mas, enfim, é necessário fortalecer os serviços especializados que são oferecidos a essas mulheres. oportunizando não só o acesso à informação, mas, fundamentalmente, dando garantia também a essa mulher que procura essas redes, chamadas redes integradas de serviços especializados que estão sendo oferecidos pelos estados e municípios. Nesse sentido, o governo federal tem feito, através da Secretaria de Política para as Mulheres, uma ação muito forte, num primeiro momento, para estimular que os estados e municípios pactuem alguns compromissos que vai desde o fortalecimento dessas redes até investimentos para capacitação dos profissionais. Se a gente não tiver essa ação pactuada entre o executivo, o judiciário, com a participação da própria sociedade, eu acredito que nós não vamos conseguir atingir aquela meta que é diminuir esses indicadores de violência. Quer dizer, a cidade de Curitiba, a Prefeitura Municipal de Curitiba, nós temos nos preocupado muito. E uma das primeiras ações que nós fizemos foi fazer um diagnóstico da forma como a rede de saúde e as ações que são desenvolvidas pela Fundação de Ação Social através dos CRAs e dos CREs vem operando na cidade de Curitiba. Nós temos muitos problemas, e vou dizer para você que não é uma missão fácil, mas naquilo que compete ao Poder Público Municipal, em parceria hoje até com alguns órgãos do Governo do Estado, do Paraná e o próprio judiciário, eu acho que a médio e longo prazo a gente vai poder dar respostas mais efetivas a situações como essa que a gente viu na entrevista agora há pouco. E Denise, para a mulher agredida, qual é o caminho que ela deve procurar para acessar a justiça mais rapidamente? É o que foi feito. Ela tem que, a delegacia efetivamente, prestar a sua denúncia em relação ao agressor. Veja, hoje nós da Coordenadoria temos um trabalho específico em relação a isso. Nós estamos junto à Secretaria de Segurança tentar evitar exatamente o que aconteceu com ela. Ela chegou lá já fragilizada e não teve aquele atendimento, aquele acolhimento que ela queria ter. Então o ideal seria que junto à delegacia trabalhasse o centro de referência. De que forma? A mulher já chega agredida ao local, já chega fragilizada. Então, antes dela ser recebida por um policial ou para fazer a denúncia, ela seria encaminhada a um setor psicológico, ao setor de atendimento. Então o ideal que nós achamos é ter junto à delegacia o centro de referência para que a mulher vítima, antes de ser atendida por um escrivão, para fazer a sua denúncia, ela tenha um acolhimento. Foi feita até uma pesquisa em relação a isso e diz que hoje 90% das mulheres agredidas, a primeira pessoa que ela procura o que é? São os familiares, antes da própria denúncia. Por que isso? Porque ela quer o quê? Proteção. E isso não ocorreu com ela. Você vê no depoimento dela que ela teve até uma desilusão em relação ao que ela esperava e o que teve. Mas se isso ocorrer, que é o ideal dela ter primeiro um atendimento psicológico por pessoas capacitadas, que entendam o que ela está passando, para depois ser feito esse politinho, eu acho que é o ideal hoje. Seria o ideal hoje em relação às mulheres vítimas de violência. Mas essa questão dos familiares, se a agressão é dentro de casa, aí a gente tem um impasse, né? Não. Eu quando digo familiar, sim, não os que são, não o próprio agressor, com certeza, né? Vai procurar uma mãe, procura um pai, para se sentir protegida. Por que o que ela quer nessa hora? Alguém que a escute, alguém que entenda o que ela está passando, o sofrimento dela hoje. Entendi. E, Denise, você foi recentemente à Brasília, na jornada da Lei Maria da Penha, né? Certo. Você apresentou um projeto lá sobre medidas protetivas. Sim. Você explica para a gente como é? Com certeza. O que ocorre? A minha preocupação, eu estou há um ano e meio na coordenadoria do Tribunal de Justiça em relação à mulher vítima de violência. E nós sabemos que, junto ao Juizado de Violência, a mulher chega lá e ela recebe uma medida protetiva. Que, em muitos casos, é a separação do marido de casa, ele não pode se aproximar dela. Então, o que nós pensamos em relação a isso? O que ocorre após a medida protetiva? Qual foi o resultado da medida protetiva em relação a essa mulher vítima? E esse projeto nosso, da coordenadoria, é de que irmos acompanhar o pós-medida protetiva. Conversarmos com essas mulheres vítimas, conversarmos com elas e dizer, como você fez nessa entrevista agora? Como foi? O que você se sentiu? Você se sentiu mais protegida quando recebeu essa medida protetiva? O que faltou efetivamente para você ter essa segurança? Existem alguns estados, como, por exemplo, o estado do Espírito Santo e o estado do Rio Grande do Sul, que uns têm o botão do pânico, que quando a vítima recebe um botão, que quando o agressor se aproxima, ela aciona e é acionada uma central. E também temos a tornozeleira, que eu acho que é o ideal hoje, essa tornozeleira em relação ao agressor e à vítima, que ela sabe que ele está se aproximando. Então, seria uma segurança a mais. E é isso que nós queremos fazer, este levantamento junto às mulheres vítimas, no nosso e na nossa capital, para vermos o que se houve, se ocorreu a efetividade dessa medida em relação a elas. Roseli, na sua opinião, na sua visão, as mulheres que são, que recebem o tratamento, não sei como dizer, indevido na delegacia, enfim, não têm o acompanhamento que mereciam e que precisariam, elas têm um perfil, essas mulheres? Ou acontece com todas as mulheres? Não, eu diria hoje, Vinícius, e as pesquisas têm mostrado que, primeiro, a questão da vítima, ela não tem mais cara, não tem idade, não tem grau de escolaridade, enfim, ela está em todas as faixas etárias. A gente até pode perceber, muito embora a imagem não trouxe claramente a moça da entrevista, mas deu para perceber pela forma como ela se posicionou, a forma como ela deu o seu depoimento, que é uma pessoa que tem um certo grau de conhecimento. Então, eu diria que hoje, o problema maior que nós temos avaliado, a gente tem refletido isso no município, junto com os nossos gestores da área da saúde, da área da educação, da área da assistência social, que eu digo que é uma das primeiras portas em que essa mulher, que se localiza principalmente na periferia, busca a orientação através dos CRAS e, depois, na sequência, os CRES, que são os centros de referência especializado da assistência social. e nós estamos discutindo que há necessidade de investimento forte na questão da capacitação desses profissionais. Isso é uma leitura nossa, eu acho que é do judiciário, é do executivo federal também. É preciso que os profissionais que vão estar a atendimento a essa mulher, que, como disse a desembargadora, já chega numa situação de vítima, já chega fragilizada e ainda ela é mal atendida, então, independe da classe social. Muitas vezes o elemento diferencial é o fato dela ter um pouco mais de conhecimento, de grau de escolaridade, ela faz a exigência do seu direito, e primando, inclusive, pela questão do respeito. Na grande maioria dos casos, o que nós temos verificado é um total descompromisso, aliado também a uma falta de informação, porque muitos profissionais, ainda que tenham essa visão da importância de você ter um olhar especial para essa situação da mulher, que é vítima de violência e, principalmente, violência doméstica e familiar, mas falta o preparo técnico. Nesse sentido é que a gente tem buscado estabelecer uma ação forte em parceria com o governo federal para começar a trabalhar a capacitação desses profissionais. É preciso que eles entendam que essa mulher tem que ter um atendimento mais humanizado. Então, é nessa perspectiva que a gente tem feito um debate interno na gestão municipal para sensibilizar os nossos profissionais, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam da assistência social, sejam as conselheiras tutelares, que até então, num passado recente, não faziam parte desse debate, não era oportunizado a possibilidade de capacitação. E nós estamos entendendo que agentes comunitários de saúde, conselheiras tutelares, que estão nos territórios, nos bairros da periferia, precisam saber da existência da Lei Maria da Penha, o que nós temos de instrumento legal para poder, primeiramente, informar essa mulher e dar garantia de que ela siga o seu caminho no sentido de denunciar efetivamente o seu agressor. Denise, a Roseli citou agora as mulheres da periferia, da falta de informação que pode acontecer lá. E, judicialmente, na justiça, essas mulheres têm acesso a processos? Elas conseguem acessar? Sim, sim. Hoje, a justiça está à disposição dessas mulheres, elas vão até o juizado, que chegam lá, elas têm todas as informações a respeito do processo, do andamento do processo, de que forma que se encontra, né? E elas vão, inclusive, estar tendo até atendimento específico psicológico, essas mulheres também, dentro do próprio judiciário, dentro do juizado de violência doméstica, elas têm um atendimento psicológico. E também, junto ao juizado, também tem um tratamento em relação aos agressores, porque hoje a residência é muito grande, né? Então, nós trabalhamos também em relação aos agressores para evitar a residência em relação às agressões, né? O que, veja, o que nós estávamos conversando há tempo atrás é que a mulher hoje, sempre é dita, ela é estimulada a denunciar. Então, após a denúncia, é que é a nossa preocupação em relação a ela. Nós temos que dar a ela uma garantia em relação à sua vida, né? A sua estrutura, a sua efetividade em relação ao que ela está procurando, né? E o poder judiciário está atento a isso, né? Tanto que nós vamos fazer agora uma grande mobilização em relação a ela, explicando todo o direito que ela possui em relação quando é vítima de uma violência. Entendi. E, Roseli, a gente até agora falou, na grande parte do debate, de medidas que acontecem depois da agressão. Preventivamente, além da capacitação desses profissionais que atuam nesses órgãos, o que a gente poderia pensar, o que está sendo pensado? Eu estou convencida que a primeira questão é a informação, né? Tanto informação no que diz respeito aos direitos dessa mulher, né? Que acaba se tornando uma vítima de violência, quanto a questão da informação para os profissionais que atuam diretamente no atendimento, no acolhimento a essas mulheres. Sem esse elemento da informação, eu acho que precariza, né? E não dá a qualidade de vida que é preciso dar na prestação do serviço. A outra questão, eu acho que além da informação, o acesso à informação. É preciso que o poder público, tanto o executivo, quanto o judiciário, os parceiros que estão pactuando um compromisso de enfrentamento à violência, é preciso ter claro que nós temos que ter mecanismos, instrumentos capazes de fazer com que essas mulheres também possam ter acesso a essas informações. E eu acredito que o elemento central aí se traduz nas campanhas institucionais, né? É preciso que Curitiba, o governo do estado do Paraná, o governo federal, volta a dizer, tem liberado recursos para que os estados e municípios formulem, apresentem os seus projetos para que possam estimular com que a sociedade também comece a ter uma corresponsabilidade na questão do enfrentamento à violência. Então, eu trabalharia, Vinícius, com essas duas questões, né? Primeiras. Óbvio que você tem outras situações que são necessárias, como eu digo, até lá na ponta, né? O profissional que atua nas unidades de saúde, próprio judiciário, enfim. Mas eu estou convencida por tudo que eu tenho visto ao longo desses meses, estando à frente da Secretaria, que é preciso você ter a informação, garantir mecanismos de acesso à informação para as mulheres e para os profissionais e investir fortemente em campanha. Eu acho que aí nós temos um caminho, pelo menos iniciado, para estabelecer uma prevenção sobre todas essas situações que estão acontecendo. Tá certo. A gente volta a conversar, então, no terceiro bloco. No próximo bloco, nós recebemos a psicóloga Maria Marta Ferreira e a juíza Luciane Bortoletto para continuar nossa conversa sobre a violência contra a mulher. A gente volta a conversar, então, no terceiro bloco. A gente volta a conversar, então, no terceiro bloco. Dados da Central de Atendimento à Mulher apontam que os registros de violência doméstica subiram de 43 mil em 2006 para mais de 730 mil em 2010, um aumento significativo. Mas o que será que as pessoas estão pensando sobre esse tipo de violência? A nossa equipe foi até as ruas para perguntar. Ela acha que, como está ali, está naquela situação, pode ser pior se ela largar. Muitas das vezes é medo, medo de denunciar o companheiro, até mesmo o que as pessoas vão pensar, né? Acho que falta informação, acho que falta realmente uma busca mais detalhada do que ela tem como direito. Elas não têm coragem de denunciar o marido e tal, porque eles ameaçam muito. Talvez elas não tenham conhecimento do que elas sentem ameaçadas e não procuram ajuda, né? Vamos dizer assim. E acabam se submetendo a fazer tudo que eles pedem, os homens no caso, e acabam se submetendo, não pedem ajuda a nada. Elas têm medo, elas têm vergonha de ir até lá. Se desse uma liberdade para ela dizer as verdades e garantir que nada ia acontecer com elas, a delegacia poderia resolver o problema. Mas tem quem tem que dar força para que elas tenham condições de não ter medo de dizer as verdades. Para continuar falando sobre a violência contra a mulher, nós recebemos agora no estúdio a psicóloga Maria Marta Ferreira e a juíza Luciane Bortoleto. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Luciane, você nota que a opinião das pessoas em relação à posição da mulher, na questão da violência também, mudou de um tempo para cá? Mudou. Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor no Juizado de Violência Doméstica, nós atendíamos um público bastante específico. Mulheres que já vinham com aquela cultura do que existia antes da Lei Maria da Penha, da falta de proteção, da falta de uma legislação específica. Via de regra eram mulheres muito amedrontadas, que vinham vivenciando violência já há muitos anos. De regra também pessoas com uma condição social e econômica menos favorecida. E com o passar do tempo, acredito que com as divulgações que vêm sendo feitas, até com o nosso trabalho, que apesar das dificuldades, vêm surtindo bons efeitos, nós temos observado a mudança do perfil dessa mulher. Essa mulher, via de regra, tem demorado menos tempo para chegar a procurar a polícia, a procurar o Poder Judiciário. Nós temos muitas mulheres que já no primeiro, segundo episódio de violência já estão conseguindo detectar essa situação e procurar por ajuda. E, principalmente, o que nós estamos observando é que hoje nós temos um público de classe média e classe alta bastante significativo. Ou seja, essa questão do que foi falado na reportagem, do medo, também tem muita questão da vergonha, além das próprias relações afetivas que vinculam esse agressor a essa vítima, estão paulatinamente sendo esclarecidas e as mulheres tendo procurado mais. Maria Marta, em relação ao que a Luciane mencionou, a mulher, a gente pode falar que a mulher está mais decidida? A gente pode falar que a mulher está se enxergando de uma maneira diferente na sociedade, dentro da família? A gente tem passado por transformações bem importantes, né, Vinícius, com relação aos papéis da mulher, também os papéis do homem. Acho que essa questão de gênero é sempre uma questão que nos remonta lá ao passado, né? Quer dizer, aquela coisa assim, das funções. Nós temos igualdade de direito, a gente sabe disso, mas nós temos uma problemática importante, que é a questão de gênero. Então, você veja, as pessoas têm suas funções diferentes dentro do lar, né? O esposo, a esposa, o companheiro, a companheira. Isso tudo torna a coisa um pouco mais complicada. A gente sabe, muitas vezes, essas pessoas, né, como a Luciane colocou, são pessoas que são informadas, as campanhas sociais, elas são necessárias, elas são importantes, porque elas também fomentam, assim, a compreensão, a pessoa se sente compreendida e, se sentindo compreendida, ela se sente mais forte para fazer a mudança. Agora, gente, o problema é que nós temos dois cérebros, um emocional e um racional. Quer dizer, racionalmente, a gente sabe, muitas vezes, que direito temos, o que devemos fazer. Mas aí, a questão maior entra no nosso estado emocional. Como fazer aquilo que é tão difícil de ser feito? Porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, né, porque eu gosto daquela pessoa e ele é o meu marido, ele é o meu companheiro, eu tenho filhos com ele, como é que eu faço, como é que eu digo isso para os meus filhos? Como é que eu faço com ele quando os meus filhos vêm? Como é que eu chego na minha mãe e conto para ela que esse cidadão me enforcou, né? Quer dizer, então, a complexidade entre o que eu sei e o que eu devo fazer com aquilo que eu sei é que torna, muitas vezes, o nosso desafio muito maior, porque a condição de fazer. Então, a mulher tem que ter uma autoestima que a favoreça, ela tem que se sentir apoiada. Então, além do esclarecimento da lei, daquilo que a sociedade propõe de cuidado a essa mulher, essa mulher tem que saber de si, ela tem que saber qual é o seu tamanho, qual, muitas vezes, a própria dependência financeira, né, ela não tem um trabalho que a remunere adequadamente, uma preparação profissional que dê a ela uma satisfação profissional e também um respaldo financeiro. Então, a complexidade de tudo isso torna esse trabalho tão desafiador. Entendi. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre isso, porque algumas medidas estão sendo propostas para alterar o código penal quando se trata da violência contra a mulher. Acompanhe. Homem não aceita a separação, mata a ex-mulher e esfaqueia o filho. Homem não aceita a separação e mata a ex-mulher com quatro tiros. Homem não aceita a separação e tenta matar mulher a facadas. Homem não aceita a separação e mata a ex-mulher em São Paulo. Por trás dessa mesma frase, um número alarmante. Seis em cada dez agressores de mulheres de 20 a 49 anos são os próprios companheiros ou ex-companheiros. Em casos de morte, o crime é julgado como homicídio, com pena de seis a 20 anos. Mas uma parte do artigo 121 do Código Penal é alvo de críticas. Ela prevê redução da pena caso o agressor cometa o crime dominado por violenta emoção, alegando que sofreu provocações por parte da vítima. Também para o Código Penal, um homicídio se torna qualificado quando é cometido por motivo fútil. Mas o que o Código não explica é o que pode ser considerado um motivo fútil e quando o crime pode ser justificado pela violenta emoção. Fica a cargo de cada tribunal fazer essa análise. Mas a CPI da violência contra a mulher enviou 15 antiprojetos para alterar o Código Penal. Um deles transforma o assassinato de mulher em feminicídio. Isso significa que matar uma mulher apenas pelo fato dela ser mulher e com vínculos afetivos torna-se um agravante do homicídio. Luciane, qual que tem sido o trabalho do juizado em relação às mulheres que procuram ajuda? Bom, a primeira coisa que nós fazemos, além do nosso trabalho tradicional na lida com os processos, com os processos criminais e o julgamento desses casos, desses crimes cometidos no nome da Lei Maria da Penha, a gente tem procurado, na estética que foi falada pela Maria Marta, observar essas outras questões que perpassam o conflito que é trazido para nós por meio de uma questão jurídica. Essa mulher, ela chega para nós com uma gama de problemas que vai muito além da solução que um processo criminal ou que uma prendida protetiva poderia dar inicialmente. São questões, são conflitos de ordem emocional, ela tem questões financeiras, questões de ordem de saúde, física e mental, tanto dela como do eventual agressor. Então, o que nós procuramos fazer com a nossa equipe de psicólogas e assistentes sociais, nós atendemos todas as mulheres, convidamos a todas, assim que fazem o boletim de ocorrência, a comparecer ao juizado, elas passam por orientação, por esclarecimentos e por encaminhamentos. E como os agressores, em especial aqueles que são presos em flagrante e que por condições da lei objetivamente são postos em liberdade, eles são obrigados, e aí não é uma questão de querer ou não, eles são obrigados, sob pena de voltar à prisão, a participar de um curso que nós organizamos com a nossa própria equipe técnica, que é um trabalho de reflexão com esses homens agressores a respeito do fato que os levou a cometer a violência. Maria Marta, a Luciane terminou a fala dela falando dos homens agressores. E na reportagem que a gente passou aqui, a gente viu que são vários. Homem não aceita separação e faz alguma coisa. Qual que é essa relação entre marido e mulher que pode acabar nessa situação? É interessante essa palavra que a Luciane colocou, que é a questão da reflexão. Nós ainda temos uma relação de poder muito grande entre os sexos. Tanto que mesmo hoje, na atualidade, onde a questão da mulher presidente, quer dizer, da mulher diretora daquela empresa, quer dizer, nós ainda temos uma questão de relação de poder que ainda perpassa toda essa questão das relações entre homem e mulher, que é a questão de gênero. A gente fala muito dessa coisa, o que cada um tem de direito, o que cada um tem de dever, isso tudo traz uma complexidade muito grande para a situação. Então, nós ainda temos a própria questão do machismo, que ainda é muito forte. A configuração que a gente vê desde a mitologia, do qual o papel da mulher, por isso a culpabilidade da mulher é muito grande. Eu matei por quê? Porque eu fui traído, quer dizer, como assim? Eu estou defendendo a minha honra e por muito tempo isso foi validado. Então, essas questões, elas são muito difíceis de serem geridas na prática. Porque, às vezes, o poder vem pelo dinheiro, às vezes, o poder vem pela força física. Então, muitas vezes, essa mulher está recebendo um retorno daquilo mesmo que ela causou desde a época em que ela deixou de fazer coisas, ela é responsável pela emoção que o homem sentiu. Então, de certa forma, acho que essa é uma grande questão do gênero feminino, que a gente carrega conosco uma culpa, como se nós tivéssemos uma responsabilidade. Claro, podemos ter coparticipação na vida, temos, ficamos chateadas, ficamos zangadas, podemos ficar queixosas, mas isso jamais justificaria um abuso de poder, seja ele de qualquer espécie. Então, a gente tem um caminho difícil aí pela frente. Luciana, esse medo que a psicóloga mencionou, você identifica também nas pessoas que você atende? Identificamos. Esse medo, essa dificuldade de levar em diante, adiante? Sem dúvida. Quando a mulher, ela registra ocorrência, não é incomum que algum tempo depois ela nos procure ou procure a própria delegacia solicitando que essa queixa, ou que essa ocorrência, ela seja retirada. Isso ocorre por uma série de fatores, algumas vezes porque, como foi mencionado, inclusive naquela primeira gravação, no primeiro bloco, quando a moça fala assim, ah, ele me agredi e ele vinha pedir desculpas. Então, existe uma relação afetiva entre esse agressor e essa vítima que faz que no momento em que esse homem pede a desculpa, ela vai até o fórum pedindo para essa queixa ser retirada. Isso acontece com muita frequência e a gente costuma trabalhar com muito cuidado nessas situações. Qual que é a indicação que vocês dão nesse caso? Nesse caso, nós, por previsão da própria Lei Maria da Penha, nós marcamos uma audiência específica para esse fim. Hoje a mulher não pode chegar só no balcão da delegacia ou do juizado e pedir para retirar a queixa, no jargão mais popular. E, antes dessa audiência, ela passa por uma dinâmica com as psicólogas, onde é colocada toda a significação, por que ela procurou o sistema de justiça, o que está acontecendo ali, por que ela não quer mais. E aí nós detectamos se é uma situação em que houve, eventualmente, uma reconciliação do casal, se é uma situação de medo. Nessa dinâmica, mostrar para ela o que significa esse processo criminal, que, independente de ela ter ou não retomado esse relacionamento, da necessidade de nós responsabilizarmos esse agressor por algo errado que ele cometeu. E, quando nós detectamos que existe uma situação de medo, a própria legislação penal autoriza o juiz a não aceitar esse pedido dela de retratação. Então, se existe alguma indicação que nós percebemos, as próprias psicólogas na conversa já passam isso para nós, automaticamente qualquer pedido dela que, no sentido de não dar segmento ao processo, o juiz rejeita e nós temos rejeitado esses pedidos de desistência. Maria Marta, na sua experiência como psicóloga, como que as mulheres agredidas, elas passam a viver depois disso? Como que elas passam a se enxergar? Olha, essa é uma questão bem delicada, né? Passa um pouco pela culpa. Eu até conversava um pouquinho com a Luciane ali, antes da gente entrar na gravação, né? Essa questão da própria responsabilidade da mulher. E não essa responsabilidade, Vinícius, que é assim, eu fui responsável por você gritar comigo. Não é essa, mas assim, a responsabilidade sobre a minha vida. Sobre o que eu tenho que fazer comigo, sobre como eu cuido de mim, né? Sobre a maneira, quer dizer, várias coisas, são os sinais de que essa mulher está infeliz nesse relacionamento. E a agressão, a gente viu até na primeira gravação, falando essa questão do padrão, né? Da questão das desculpas, da questão da relação afetiva que esse casal tem. Isso é muito forte. Então, muitas vezes, a mulher, ela acredita. Então, ela volta uma vez, ela volta duas vezes, ela volta três vezes pra essa relação, porque ela acredita. Ela acredita no amor que tem nessa relação. Ela acredita que ele vai mudar, né? Então, a gente entra numa questão do feminino, de ter uma certa arrogância, um certo poder, que ela acredita que tem, é sobre a mudança do outro. E isso faz com que, muitas vezes, ela entre numa relação de anos a fio, uma relação altamente destrutiva, como é que ela, de alguma forma, acredita que essa relação, né? Com o que ela vai dar pra essa relação, coloca ali crédito de que ela vai melhorar, né? A autoimagem dessa mulher, muitas vezes, é uma autoimagem de falência emocional, de uma autoestima muito frágil, muito baixa, de incompetência, né? Ela diz, meu Deus, eu não sou suficientemente forte pra ser amada da maneira que eu precisava. Muitas vezes, vai abrindo mão das suas amizades, muitas vezes, vai abrindo mão de uma carreira, né? Vai se fechando na tentativa de fazer. E essa pressão que a gente vive, né? De que nós somos superpoderosas, eu sempre brinco com mulheres, nós somos superhabilidosas, nós não somos superpoderosas, né? Porque daí a gente vai achando que, como na realidade atual, a gente tem que ser bem-sucedida, excelente mãe, tem que ser o corpo em dia, tem que cuidar da alimentação. Ou seja, existe uma pressão de que a mulher tenha uma responsabilidade por transformar todas as coisas. Então, essa mulher não pode se sentir responsável absoluta pelas transformações, mas ela também não pode se colocar como uma vítima absoluta dessas situações, porque ela tem poder sobre a sua vida, ela tem poder sobre as suas decisões, ela tem a informação, ela tem o acolhimento, mas ela tem a acreditar nela também, porque ela pode fazer uso de tudo isso e modificar a sua realidade, né? Pintar, transformar, construir uma outra situação do que não se acostumar à violência, e o que é pior, a gente se acostuma, né? Muitas mulheres acabam se adaptando a uma realidade cruel, né? E acreditando e fazendo promessas para si mesma de que a coisa vai mudar, de que o outro vai mudar. Então, acho que a gente tem que ainda reeditar um pouco dessa consciência, né? De que nós não somos, como mulheres, responsáveis por tudo, porque isso nos massacra como feminino. Luciane, o inverso do que a Maria Marta mencionou, ou seja, ela mencionou a mulher que se fragiliza, você chega a receber lá pessoas que se mostram fortes, ou que saem de uma agressão, ou de uma situação dessa, fortalecidas e, assim, firmadas em... Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos, assim, inúmeros casos, assim, registrados, que para nós, assim, é bastante gratificante, de mulheres que, após um atendimento, ou às vezes, como a Maria Marta falou, passaram uma, duas, três, quatro vezes pelo juizado, querendo dar essa segunda, essa terceira, essa quarta chance para esse homem, acreditando que haveria uma mudança, e é chegado o momento em que elas dizem, trazem para nós a seguinte e falam, poxa, tudo aquilo que vocês nos falaram, aquilo que vocês conversaram, realmente aconteceu, sou eu que tenho que mudar a minha postura daqui para frente, sou eu que tenho que me colocar como uma mulher digna, e que não posso aceitar a violência sob qualquer pretexto. E a gente tem, assim, várias mulheres que têm retornado, algumas vão até lá só para conversar conosco, só para nos agradecer, e dizer que, realmente, todo aquele apoio que foi dado para ela fez a diferença em que hoje ela é outra pessoa. Felizmente, a gente tem tido esse retorno, sim, em várias situações. Tá certo, então. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Plural. No próximo bloco, nós voltamos a receber a secretária da Mulher de Curitiba, Roselin Isidoro, e a desembargadora Denise Krieger para conversar sobre os rumos do combate à violência contra a mulher. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí. Várias iniciativas estão sendo tomadas para fortalecer a luta das mulheres contra a violência. Uma delas está sendo encabeçada pela UFPR, é o curso de violência e gênero. Saiba mais na entrevista que André Martins fez com um dos organizadores do curso. Nós vamos conversar com o professor de Direito da Universidade Federal do Paraná, o professor Leandro Franklin, que também é um dos coordenadores do curso. Boa noite, professor. Quais são os objetivos do curso? O curso Violência e Gênero, ele, de uma forma ou de outra, pretende trazer todo o acúmulo que vários grupos de pesquisa, projetos de extensão da Universidade Federal do Paraná têm nessa trajetória da questão de gênero para dentro da Universidade. É um curso que pretende trabalhar a violência contra a mulher para dentro da Universidade, fazer a tarefa de casa, já que fazemos os nossos projetos para fora da Universidade. E quem pode participar do curso? Pode participar, principalmente mulheres, servidoras, alunas, professoras e terceirizadas. E aqui é importante fazer uma ressalva de que mulheres também nós entendemos que são aquelas que se identificam ou são identificadas como tais. E aí fazemos também um chamamento, uma abertura também para as mulheres trans. Ok. E quais serão os temas e como esses temas serão abordados? Então, são temas variados. Primeiramente, nós vamos abordar como essa questão do feminismo trata a questão de violência e gênero. Para depois tentar entender como a violência tem suas várias facetas contra a mulher. A violência no trabalho, a violência na educação, a violência no cotidiano, a violência simbólica. E também trabalhar com a violência doméstica que, de uma forma ou de outra, aflige a todas as mulheres. E verificar como a Lei Maria da Penha pode ser utilizada para o enfrentamento de todos esses tipos de violência. E por que é importante, então, a participação das mulheres da Federal no curso? O importante é que essas próprias mulheres, isso a gente tem verificado cada vez mais frequente, tem sido e tem sofrido com vários tipos de violência. Por isso, nós fazemos o chamamento para as mulheres da Federal participarem do curso. E é um curso que se realizará a cada 15 dias, nos sábados, à tarde. E que contará com oficinas, onde, de uma forma ou de outra, os professores da Federal e outros parceiros tentarão trazer como essa problemática atinge a vida. Mas muito mais, para garantir a autonomia dessas mulheres no enfrentamento dessa violência. Muito obrigado, professor. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de agosto através do site que está aparecendo na tela. Desembagadora, esse curso vai ser lançado no dia de mobilização dos direitos das mulheres, né? Isso, no dia 24. Então, vocês duas fazem parte da organização. Até o professor Leandro é nosso parceiro. É, só que legal. Junto à coordenadoria, trabalha conosco em relação à violência de gênero junto à coordenadoria. Que legal. E como está sendo pensar esse dia? Veja, nosso estado, o estado do Paraná, ele fez o Pacto de Enfrentamento Nacional de Violência contra a Mulher. Inclusive, a ministra Eleonora Menicucci esteve recentemente em nosso estado para fazer a repactuação desse enfrentamento. E um dos programas é a Mulher Viver Sem Violência. Onde trará ela aqui a questão da Casa da Mulher Brasileira? Então, a ideia surgiu porque hoje existem várias redes à disposição da mulher que é vítima de violência. Então, neste dia, nós vamos unir todos os órgãos a que ela possa procurar. Que é, na verdade, como se fosse a Casa da Mulher Brasileira que vai ser trazida ao nosso estado. Vai ter a OAB, o Ministério Público, a Coordenadoria, o Poder Judiciário, a Secretaria Extraordinária da Mulher, a Secretaria de Segurança. E lá, junto à Universidade Federal, estará também o Juizado de Violência Doméstica e a Delegacia da Mulher. Onde nós dará um atendimento amplo nesse dia. Onde vão ser dadas medidas protetivas e também vão ser feitos boletins de ocorrência em relação à mulher. O que é a intenção maior? É mostrar que todos nós estamos coesos, unidos, com única finalidade. Qual é? Tentar melhorar a situação do nosso estado, como você disse no início do programa, que está em terceiro lugar, do nosso município. Mostrar às mulheres o que existe hoje a elas, estar a favor delas. Roseli, o objetivo é justamente esse? Fortalecer as mulheres? Não, o objetivo central é esse. Mas eu queria, antes de mais nada, Vinícius, fazer uma referência ao curso que foi apresentado ali pelo professor Leandro. Como a desembargadora falou, o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Paraná tem sido parceiro no pensar, no organizar e no formular algumas ações para o dia 24, agora, o dia de mobilização. Mas eu penso que é extremamente importante essas ações que a universidade historicamente vem fazendo. A universidade é pioneira em várias outras ações e no tocante à questão da violência eu vejo com bons olhos, porque hoje nós temos no município de Curitiba, na rede de atendimento às mulheres que são vítimas de violência, um dos hospitais que integram a nossa rede é justamente o hospital de clínicas. O hospital de clínicas, ele dá o atendimento primário a todas as mulheres que sofrem violência sexual, o estupro, enfim, e é um dos serviços que vem sendo referência, inclusive referência no âmbito de outros hospitais no Brasil. Eu torço muito para que esse curso tenha sucesso e que efetivamente todo o acúmulo de aprendizado seja colocado depois na sequência à disposição da sociedade. Porque veja, nós estamos falando de sensibilizar a população para a questão do enfrentamento à violência. Nós estamos fazendo um chamamento para pactuar a relação Estado-sociedade. E nesse aspecto, eu acho que é extremamente louvável, importante a universidade ter esse olhar para dentro, porque nós temos uma comunidade acadêmica com mais de 3 mil pessoas, entre professores, estudantes e técnicos administrativos, e esse público todo precisa ser sensibilizado, precisa estar informado sobre toda essa questão. Então, acho que é extremamente importante esse curso, mas espero que, inclusive, a universidade, através do núcleo de prática jurídica, coloque todo esse saber, todo esse conhecimento que vai ser disseminado a serviço também dos órgãos públicos aí, na formulação de políticas, porque nós vamos precisar disso, e à disposição da comunidade. E, enfim, reiterando isso que a desembargadora falou, a expectativa é de que nós possamos atingir o objetivo central, que é demonstrar a essa mulher que vai encontrar conosco no dia 24, que ela possa ter a segurança, primeiro, a informação de tudo isso que está à disposição dela, e a segurança, ao menos, do nosso compromisso, da nossa disposição e da nossa vontade, enquanto Poder Público Municipal, enfim, os próprios órgãos do Judiciário, de que nós queremos dar garantias a essa mulher, tendo claro que ela não pode se calar, e que ela não se cale, coloque a sua necessidade, leve a sua necessidade a termo, que ela poderá estar contando conosco. A Casa da Mulher Brasileira, eu acredito que de todas nós que estamos liderando esse debate com a cidade, é uma expectativa, poderá não se resolver todos os problemas, mas essa estrutura que vai integrar todos esses serviços numa única unidade física, eu acredito que é um primeiro passo para a gente definir claramente para essa mulher uma única porta de entrada, que ela não fique peregrinando pela cidade, buscando endereços diferenciados, o acolhimento em resposta à sua demanda, mas que ela tenha nessa estrutura integrada as respostas que são necessárias para resolver o seu problema. Está certo. Desembargadora, eu gostaria de deixar um espaço para você fazer uma correção sobre a tornozeleira que a senhora mencionou. Ah, sim, porque na verdade no Rio Grande do Sul tem a Patrulha Maria da Penha, e a tornozeleira é no estado de Minas Gerais, que é muito importante saber que a questão, como disse a você, do acompanhamento das medidas protetivas. Entendi. Eu gostaria agora que vocês deixassem uma mensagem, um prospecto de como que vocês estão enxergando a segurança da mulher, a violência doméstica, quais são os próximos desafios. Podemos começar com a Denise. Olha, os desafios são inúmeros, né? Nós estamos atentos, como eu disse nós da coordenadoria, estamos atentos a tudo o que podemos fazer para tentar melhorar a segurança da mulher. A questão da efetividade da Lei Maria da Penha, é isso que nos preocupa muito. Junto ao Tribunal, nós já realizamos agora há pouco tempo um mutirão do cumprimento das medidas protetivas. Foram realizados, cumpridos mais de 900 mandados, né? Em relação à medida protetiva. E agora nós também estamos com um trabalho em relação à questão da execução das medidas protetivas. Uma vara especializada em relação à execução das medidas protetivas. Para deixar uma mensagem, eu diria assim, nós estamos atentos a tudo o que está acontecendo, aos dados estatísticos, à realidade que a mulher vem sofrendo. Hoje, como vi, como eu disse para você, assim que cheguei, foi colocado já de imediato que o estado de São Paulo e Rio de Janeiro estão com 40 minutos, uma mulher estuprada hoje. Então, a violência está aí, mas nós estamos atentos a ela, a realidade dela, e vamos fazer o possível para tentar melhorar a situação da mulher vítima de violência. Roseli. Eu acho que a mensagem, ela vai nessa mesma linha, né? Enquanto o Poder Público Municipal, há pelo menos sete meses, assumindo esse desafio de tirar da invisibilidade da cidade de Curitiba, porque historicamente essa questão do enfrentamento à violência doméstica e familiar na cidade de Curitiba, ela começa a tomar corpo agora a partir dessa relação pactuada entre os órgãos do município, do governo do estado, do judiciário, com apoio forte do governo federal através da Secretaria de Política para as Mulheres. Mas eu entendo que não basta apenas a gente ter consciência das dificuldades que essas mulheres vêm enfrentando, mas deixar uma mensagem de que nós temos nos esforçado. E a gente espera, no tocante às nossas responsabilidades, enquanto poder local, de que aquilo que for necessário, pelo menos dar uma segurança, uma garantia para que essa mulher possa não silenciar diante de uma violência, nós vamos fazer. Essa é a nossa prioridade. Esse ano nós estabelecemos como um grande desafio da Secretaria da Mulher, dentre outros temas relativos à saúde, da educação, da mulher, as questões voltadas à área social, mas o enfrentamento à violência tem sido uma prioridade nossa e a gente espera que, pelo menos, a médio e longo prazo, a gente possa dar resposta às nossas mulheres curitibanas. E fazer um convite, um apelo, Vinícius, a gente sabe das dificuldades, isso foi discutido ao longo do programa, questão da vergonha, do medo, do receio, enfim, mas é importante que elas nos procurem. Nós estamos lá à disposição, tanto na Secretaria da Mulher, nós estamos ali localizados no Largo da Ordem, na Praça Garibaldi, número 7, Secretaria da Mulher, compartilhando um espaço com a Fundação Cultural, mas era fundamental que elas se dispusesse ao menos ir lá no dia 24, obter informações, conversar conosco, nós vamos ter equipes de várias áreas, estudantes de direitos, profissionais, da assistência social, psicólogo, enfim, nós fizemos um grande esforço para dedicar esse serviço, dedicar esse dia a essa mulher. Então, aproveitar a oportunidade e fazer um convite de que elas estejam conosco lá. Vamos começar às 8 horas da manhã, né, desembargadora? 8, 8 e meia. Na Praça Santos Andrade. Na Praça Santos Andrade. Nas dependências da Universidade Federal do Paraná, como a desembargadora falou, a Federal é parceira nossa, nós estaremos localizados dentro dos espaços da Universidade, a Faculdade de Direito. Seremos para ouvir as mulheres. Vamos lá para ouvir. Deixar o convite aqui e o convite a vocês aqui também para estarem conosco lá. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigado. O Plural de hoje termina aqui, mas se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Dia de Mobilização dos Direitos da Mulher, acesse o site que aparece na sua tela. Até a semana que vem. A UFPR TV também está nas redes sociais. 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 A UFPR TV também está nas redes sociais.